Olá, meus amores! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, vamos renovar o chanel de bico dessa minha cliente, tá? E eu trouxe o passo a passo desse corte, junto com a finalização, pra gente deixar esse look perfeito, tá? Então, vamos lá! Esse aí é um cabelo que já tem aqui no canal, inclusive, né? Ela veio renovar o chanel de bico dela, tá? É um cabelo crespo, mas ela gosta do cabelo no corte chanel, porque ela mantém esse cabelo na escova, tá? Então, ela sempre tá mantendo o cabelo dela escovado, tá certo? Ele está com a raiz crescida, ele tá aí de três a quatro dedos de raiz crescida, tá certo? E a gente vai fazer esse corte aí, renovar esse corte do jeito que ela gosta, tá? Essa minha cliente, ela tá comigo aí desde 2015, tá certo? Como vocês já sabem, eu não estou trabalhando mais no salão, né? Tô apenas dando aula aqui, trazendo pro YouTube, com curso online, mas ela sempre me procura pra renovar o corte dela, tá? Então, vamos lá! Eu começo fazendo uma divisão, repartindo o cabelo ao meio e dividindo ele de orelha a orelha, tá? Depois, eu vou fazendo a divisão na parte de trás, tá certo? Formando um triângulo na parte de trás. A partir, o topo do triângulo é a partir desse osso ocipital que a gente tem atrás da cabeça, tá? Na nuca, quando você vai descendo assim, você sente aquele ossinho mais saliente na parte da nuca, tá? Então, ali é o topo do triângulo, tá certo? Vocês podem ver que o cabelo dela tem umas partes alisadas, ela tá dando um tempo, tá? No alisamento, e ela sempre faz esse corte, e ela gosta muito desse corte, tá? Então, a gente faz esse triângulo, junta a linha todo o cabelo, pinteia muito bem, porque vocês sabem, cabelo cacheado pra cortar é difícil, tá? Ó, juntei tudinho ali e cortei reto, tá? Quando eu junto esse cabelo, quando eu concentro ele no meio da cabeça a zero grau, você corta automaticamente, quando você soltar as laterais desse cabelo, vai estar em bico, tá certo? Então, eu corto e vou ali fazendo a minha revisão, a limpezinha, porque o cabelo dela é cacheadinho, então ele sobe, tá? Ele sobe, então a gente tem que sempre tá repassando ali o corte pra ver se não ficou algum cabelo encolhidinho lá dentro, que não foi cortado, tá? Depois, eu vou pegando esse cabelo e trazendo ele a 45 graus, e vou ali tirando um pouquinho, tá? Eu não tiro muita coisa, tá? Eu tiro pouca coisa, tá certo? Pra dar um... uma graduação, tá? Nessa base, tá certo? Então, vocês veem ali que é mais... é pouquinho mesmo, pouca coisa. Eu não tiro muita coisa, tá certo? É mais pra dar uma leve graduação, pra não ficar tão, tão reto, tá? Ó, junto ali e vou repassando, tá certo? Você vai procurando a posição melhor pra você, tá? Ó, repasso várias vezes, porque às vezes fica o cabelo encolhidinho, tá? Então, você tem que pegar e pentear sempre novamente pra pegar aqueles cabelos que não foram cortados. Daí, aquelas pontinhas, quando você pinteia, traz de novo e prende na mão, sempre vai aparecer ali umas pontinhas. O acabamento mesmo final é quando você termina com ele escovado, né? Que aí é que a raiz vai tá toda lisinha, é onde você vai ver onde ficou o cabelo passando, né? Onde vai precisar de fazer os ajustes, aí você vai fazer o seu acabamento final, tá? Então, aí, eu tô fazendo ali pequenos ajustes, vou lá soltar mais uma mechinha, tá? Sempre solte mechas finas, tá? Nunca solte mechas grossas demais, tá? Porque senão você não vai conseguir visualizar a sua mecha guia, vai atrapalhar você na hora do corte, tá bom? Então, sempre mechas finas pra você conseguir visualizar a sua mecha guia, tá? Fez o corte ali a 45 grau, as outras mechas você vai fazer a cópia da anterior, tá? No caso aí, eu tô trabalhando com mecha móvel, tá? Então, você vai sempre fazendo no mesmo ângulo, 45 grau e cópia sempre da anterior, da que foi cortada, tá? Ó. Você vai pegando e vai cortando, tá? Então, a lateral vai ficando maior em bico, tá? E o meio vai ficando mais curtinho, tá certo? Ó. E aí, vocês estão vendo que a parte da base mesmo, da nuca dela, ficou praticamente toda natural, né? Aí, na parte que é mais alta, vai ficar a parte natural e a parte alisada. Então, em alguns cantos fica um pouquinho maior e um pouquinho menor, por conta que ela tem aí cabelo liso e cabelo cacheadinho, tá? Ela tá com as duas texturas, tá bom? Ó. Você vai cortando ali a 45 grau, achando uma posição que é melhor pra você, tá? E sempre fazendo uma cópia daquela anterior que você cortou no mesmo ângulo. Não tem segredo, tá bom? Não tem segredo, tá? Vai precisar de fazer retoquezinho, vai, tá? Quando escovar, quando antes de chapear, terminou de escovar, você vai fazer os ajustes finais, tá certo? Que aí você vai perfilar, tirar a marca do corte, tá? Usar uma tesoura devastadora, aquela dentada, né? Tem gente que chama devastadora, tesoura dentada. Pode usar a mesma tesoura que você está usando pra cortar e fazer o degrafilado, né? Com a mesma tesoura, tá? Então, você vai usar a técnica que é melhor pra você, tá bom? Pra você ali tirar a marca e deixar o corte com mais leveza e movimento, tá? Então, vocês estão vendo que é um corte que não tem segredo, é um cabelo. É um cabelo enroladinho e vocês veem que ela gosta de fazer esse corte, tá? Ela tá comigo desde 2015. Ela não me deixa de jeito nenhum. Mesmo que eu não tenha salão, mas ela me pede sempre pra tá renovando o corte dela, tá? E ela sempre corta comigo. E sempre esse mesmo corte, porque ela gosta desse corte. E é um corte realmente que não sai de moda, é um corte muito bonito, maravilhoso, né? Não sai de moda, é muito chique esse corte. Então, ela sempre mantém o cabelo dela na escova, tá? Ela mesma escova em casa, tá? E ela sempre mantém ele na escova, tá certo? Então, vocês veem que é um cabelo que não tem segredo pra cortar, tá certo? Não tem segredo. Tem várias formas de ser cortado, tá? Tem muitas técnicas pra se fazer o mesmo corte. Porém, não tem segredo. Tem umas técnicas que são mais fáceis, outras mais difíceis, né? Mas eu procuro sempre trazer pra vocês aqui um jeito mais fácil de fazer um corte, tá? Então, eu procuro a maneira mais fácil que tem pra trazer pra vocês fazer um corte, tá? Porque se tem uma maneira mais fácil de se fazer um corte, pra que que a gente vai complicar, não é mesmo? Então, vocês tão vendo aí, ó, é sempre em 45 graus, tá? E sempre fazendo a cópia do que você já cortou, tá bom? Agora, a gente vai ali pra lateral. Tô sempre repassando. Vocês tão vendo que cada vez que eu penteio ali, ó, vem sempre uma pontinha passando. Então, é onde a gente vai pegar e vai limpar, tá? Vai limpar essa pontinha pra facilitar na hora da gente fazer o acabamento, tá certo? Não é que não vai ficar, vai ficar, mas facilita, tá bom? Aí, você já vai diminuindo o seu trabalho lá na frente, tá? Então, ali, ó, sempre penteando, repassando, penteando bem desde a raiz, tá certo? Vocês verem que eu penteio puxando mesmo da raiz, tá? Pra poder ver se tem algum cabelinho que ficou lá enroladinho e não veio na hora que eu penteei, tá? Divido a lateral na diagonal, como vocês vão ver aí, ó, tá vendo? E agora, é a hora da gente fazer o bico desse cabelo, tá? Ó, venho cortar essa lateral atrás, tá? Do ombro dela, tá certo? Minha referência é a mecha que fica atrás da orelha, tá bom? Então, eu venho cortar atrás do ombro dela, tá? Sempre pra trás. Vou lá, ó, separo outra parte. Vocês tão vendo que eu pego mechas, mecha por mecha pra cortar, né? Porque senão, eu não vou conseguir ver a minha mecha guia, tá certo? Ó, no mesmo ângulo, 45 graus, e atrás do ombro da cliente, pra formar o bico, tá? E sempre pela minha mecha guia, tá bom? Sempre fazendo a cópia do corte anterior, tá certo? Ó, pego lá mais um pouquinho, volto pra trás, ó, e vou fazer a cópia, tá? Da anterior. Minha mão está posicionada numa diagonal, tá? Pra poder fazer esse bico. Vocês tão vendo a posição da minha mão? Numa diagonal pra cima, tá? Numa posição, a mesma posição que eu fiz a divisão do cabelo. Eu não dividi lá na frente, na diagonal, a minha mão fica na mesma posição que foi dividida aquele cabelo, tá? Ó, na diagonal, tá bom? E ali você vai fazendo a cópia do corte anterior, tá? Ó, agora eu junto toda a lateral que eu já cortei, levo toda pra trás a 90 graus, ó, e vou cortar aquele bico. Não se preocupe, tá, meninas, que não vai sair o bico. Essa parte que eu cortei é o peso, tá? Que fica lá na frente, então a gente dá leveza, tá bom? Tira aquele excesso pra dar leveza. Nesse lado aí, vocês vão conseguir ver melhor, ó. Tá vendo? A minha mão fica na mesma posição que foi feita a divisão, na diagonal. Atrás do ombro da cliente, tá certo? Ó. E vou ali fazendo o meu corte, tá certo? Ligando um ao outro, tá? Ó, bem repassando, vou lá, faço novamente a divisão na diagonal. Ó, levo, pinteio ele pra ele cair no natural dele, tá? Ó. E vou lá fazer a minha cópia, tá? E não tem segredo, meninas, tem vários cortes aqui, chanel, passo a passo, de vários modos diferentes pra vocês verem, tá? Então, tem esse, tem no cabelo dela o outro anterior, né, que ela fez. Tem outros cabelos aqui, outros tipos de corte, outros tipos de chanel aqui, passo a passo, de jeito diferente. Então, é só você assistir e ver uma técnica mais fácil pra você tá replicando, tá? É, como eu disse a vocês, eu faço de tudo pra trazer aqui a técnica mais simplificada, tá? Ó, pinteio toda aquela parte lá da lateral pra trás a 90 graus. Ó lá o bico, tá vendo? A gente tira esse bico saliente aí, ó. Não precisa ter medo de cortar, que o bico não vai sair, tá? Ó, ali a gente só tirou o peso. Veja, ele já cai em bico, tá vendo? Que ele tá alongado na parte da frente. Ó, tá bem alongadinho na parte da frente, tá? Agora, a gente terminou, a gente vai agora pra escova, tá? Vamos escovar esse cabelo e depois a gente vai fazer o retoque final desse corte, tirando a marcação e dando mais leveza pra esse corte, tá? Lembrando a vocês que pra uma escova perfeita, o cabelo tem que tá bem limpo, tá? Muito bem limpo, tá bom? Então, lavar muito bem esse cabelo, hidratar ou nutrir esse cabelo antes da escovação. Vocês viram que eu molhei, porque vocês sabem, cabelo cacheado, crespo, eles secam mais rápido, tá? Então, eu gosto de manter eles mais úmidos pra poder facilitar na hora da escovação, tá bom? Faça a divisão aí que vocês estão vendo, vocês já sabem como fazer a divisão, né? A gente divide em mechas finas, tá? Mexinhas bem divididas e bem organizadas pra facilitar a sua escovação, tá? A organização vai trazer mais fluidez na sua escovação e vai ajudar você a entregar um trabalho melhor, um trabalho perfeito, tá? Não vai atrapalhar você na hora de escovar. A escova não vai enganchar na parte que tá presa, puxando outros cabelos. Então, se atentar à organização da divisão, tá certo? Pra você conseguir fazer aí uma escova bem feita e uma escova perfeita. Nada de fazer divisões muito largas, muito grossas, tá? Não faça divisões muito grossas, porque senão você não vai conseguir alisar a parte do meio, tá? Porque a mecha de cima fica bem esticadinha e a parte do meio fica folgada. Então, você vai conseguir deixar aquela parte de cima bem lisinha, enquanto a parte de dentro vai ficar fofa, tá? Então, pega mechas fininhas, tá bom? Vocês viram aí que eu comecei esticando a raiz dela com a escova menor. Já é de praxe minha, né? Eu não deixo essa minha escova pequenininha. Então, eu começo ali puxando com a escova menorzinha, fininha, tá? Depois que eu vi que eu sequei a raiz, eu venho polindo e fazendo a modelagem com a escova maior, tá? Ó, primeiro eu seco a raiz. Vocês estão vendo que eu não vou pras pontas, né? Pras pontas eu só vou depois que eu entro com a escova maior, tá? Por quê? Porque eu preciso da umidade nas pontas pra poder eu conseguir emborcar esse cabelo, né? Modelar ele pra dentro, tá? Então, eu deixo sempre por último, tá? Ó, venho lá com a minha escovinha menor. Capricho lá na raiz. A minha mecha tá fininha e isso garante que a minha mecha vai ser escovada muito bem na parte de cima e na parte de baixo, tá? Eu agora aí entrei com aquela escova vazada. É uma escova de cerâmica vazada pra modelar bem melhor, tá? Ó. E daí sempre fazendo esses movimentos, tá? Eu sei que tem muita gente aqui que tem dificuldade de fazer modelagem, tem que treinar mais a coordenação motora, né? A rodagem da escova, tá bom? Com cabelo e sem cabelo, pra poder pegar o jeito, né? E começar a fazer a modelagem, tá? Quanto a conseguir baixar bem a raiz, o segredo está nas mechinhas finas, tá? E num cabelo bem tratado. Não adianta você pegar um cabelo que foi mal lavado, ainda está encebado, tá mal lavado. E querer baixar aquela raiz e querer escovar aquele cabelo pra que ele fique soltinho, bem escovado, bem brilhoso. Não vai ficar, tá? Primeiro que tudo, a escova, ela começa no lavatório, tá? Lavagem perfeita, lavagem caprichada, pra esse cabelo ficar bem soltinho, tá? Divisões organizadas e finas, tá bom? E não esquecendo, né, que antes da divisão, na lavagem, você já oferecer um tratamento, tá? Seja de nutrição ou de hidratação pra esse cabelo, tá bom? E na hora de fazer, de botar um protetor térmico, você colocar um protetor térmico que seja mais nutritivo, tá? Porque aí vai auxiliar no deslizamento da escova e também no alisamento desse cabelo, tá bom? Então, aí, vocês veem aí que o cabelo cede muito rápido a escovação, tá vendo? A raiz fica baixinha muito rápido, tá? E vai treinando, se ainda tem dificuldade, pegando as dicas, refazendo, tá? Esqueceu de alguma dica, alguma técnica, quer rever, volta aqui no vídeo, vê de novo, tá? Sempre replica, tá? O que tá aprendendo. Dica boa é sempre dica compartilhada, tá? Não ache que você tá vendo a técnica e por só ver, você vai conseguir fazer. Pra você desenvolver aquela técnica, pra você conseguir fazer aquela técnica, você tem que colocar ela em prática, tá? E às vezes, mais de uma vez, não pode ter pressa, tá bom? Tem que ter persistência, tá? Tem que persistir, nunca desistir. Mas não pode ter pressa, tá? Porque a pressa é inimiga da perfeição, tá bom? Então, sempre vir, eu coloco em prática, pra poder entrar na cabecinha, tá? E você sempre conseguir fazer. Daí, eu já venho com a escova maior, eu já tenho mais uma praticazinha, então, já entro com a escova maior, tá? Ó, e vou ali trabalhando. Vocês estão vendo que o cabelo dela é um cabelo crespo e o cabelo dela tá cedendo a raiz, tá ficando muito baixinha, tá bem baixinha, né? Cedendo bem a escovação, tá? Então, é usar as técnicas corretas, tá? Ó, separa a minha... o meu topo, tá? Em várias vezes, eu não pego mecha grossa, eu pego mecha fina, vocês estão vendo, tá? Ó, e vou trabalhando ali com a minha mecha em pé, tá? Não deito muito a minha mecha, pra quê? Pra não queimar a raiz da cliente, tá bom? Então, por quê? Porque a mecha, ela concentra muito calor. Se eu pegar e deitar essa mecha, vim arrastando essa mecha de lá de trás, pra frente, com ela deitada, esquentando ela, vai encostar no couro cabeludo e ela vai sentir a queimadura, tá? Então, trabalha ela num ângulo ou de 90 graus ou de 45, como eu tô trabalhando aí. Sem encostar essa mecha no couro cabeludo, tá? Porque essa mecha vai concentrar calor e vai terminar queimando a cliente, tá bom? Ó, a mecha final, vocês estão vendo que o cabelo tá bem escovado, né? E aí, a gente vai terminar essa mecha e vai seguir pra chapinha, tá? A chapinha, eu vou fazer a modelagem com ela e com a escova, tá? Porque eu quero uma modelagem mais natural, parecida com a modelagem feita só com secador e chapinha, tá bom? Mas antes de a gente ir pra chapinha, a gente vai fazer nosso acabamento no corte, tá? Pronto, terminei lá e agora eu vou, ó, pentear e vou tirar. Tá vendo que é pouca coisa que sai? Vai sair pouca coisa, tá? Ó, tem peso ali, tá vendo? A divisão da parte de cima e a parte de baixo. Então, eu vou ali tirando as pontinhas que tá passando, acertando a nuca, tá certo? E depois eu venho trabalhando com a desfiadeira, tá? A tesoura dentada pra tirar esse peso, tá? Essa marca que tá ali, ó, na parte de cima, tá bom? Então, eu venho tirando esse peso aí, tá? Ó, levo a cabeça dela em direção ao ombro, tá? Penteio o cabelo e vou acertar ali o bico, tá? Vou tirar as pontinhas que passam. Não é muita coisa não, tá, meninas? É pouca coisa. O que vai sair mais é na hora de tirar aquela marca ali, tá? Que é com a tesoura dentada e aí ela tira mais um pouquinho. Vai fazer, vai desfiar esse cabelo pra poder ele ter encaixe mais leveza, tá? Ó, venho ali. A direção da cabeça dela é o ombro, tá bom? Pronto, como se ela estivesse olhando pro lado dela, tá? E aí, você vai fazendo ali a limpezinha, tá? Tirando ali aquelas pontinhas em regular que tá. Agora, eu vou pra parte da frente e ver se os dois lados estão no tamanho igual, tá? Vê ali, ó, medir tudo direitinho. Se tiver alguma pontinha passando, você reposiciona a cabeça dela e vai lá e tira o que tá passando, tá? Do jeitinho que eu tô fazendo aí, tá bom? Pronto. Agora, a gente vai trabalhar com a tesoura dentada, tá? E aí, a tesoura dentada não tem muito segredo, tá? É sempre mais nas pontas do cabelo que você vai trabalhar com a tesoura devastadora, tá? Sempre mais nas pontas do cabelo, nunca muito em cima, tá? Ó, veja que eu passo mais nas pontas, tá? Ó, no mesmo ângulo que eu trabalhei e sempre nas pontas do cabelo, tá? Ó, pra ir tirando a marca e fazendo com que esse cabelo fique bem encaixadinho, tá? Ó, e aí, vocês já vão perceber que aquela marquinha já vai sumindo. O cabelo já vai ganhando mais suavidade, mais leveza, tá? E aí, ó, você pode tanto ir penteando e passando ela, como você pegar no mesmo ângulo do corte e ir passando ela também, tá? Sempre na ponta, tá, gente? Sempre na ponta do cabelo, tá? Como vocês estão vendo aí, ó. O vídeo tá ligeiro, mas dá pra vocês verem, tá? Pronto. E ali, você vai fazendo seu acabamento final. Na parte do bico, a gente vai fazer do mesmo jeito que a gente fez, né? Aquele corte lá, ó. A gente pega a penteia todo ele pra trás e passa a tesoura dentada nas pontas, tá? E ele já vai caindo com mais leveza na parte da frente, tá certo? E aí, eu vou repassando, vendo se tem alguma pontinha passando em regular ali e acertando mesmo esse corte. Pronto, o corte já está finalizado. Agora, a gente vai pegar e vai fazer a nossa modelagem com a chapinha e a escova, tá? Ó, já sabem, já tem vídeo aqui no canal explicando como é que eu faço. Eu vou pegando as mechas, vou passando a chapinha da raiz até as pontas. Quando eu chego na ponta, eu já dobro, já emborco esse cabelo e já vou soltando ele na minha escova. Em tudo que eu solto ele na escova, eu já vou rodando essa escova pra o meu cabelo não ficar marcado, tá certo? Então, e o segredo também é não apertar muito a chapinha. Se você apertar essa chapinha com força, o cabelo vai ficar carimbado, tá bom? Então, leveza, tá? Não pode, tem que ter moderação ao fechar a chapinha. Você não pode fechar essa chapinha com muita força, apertando ela demais, tá? Ó, venho ali penteando e já venho emborcando e ele já vai caindo ali bem emborcadinho, ó. Vendo? E aí, quando terminar, vou passar um óleo finalizador nesse cabelo e vou soltar ele com as minhas mãos. Aí está o resultado final desse corte, desse cabelo, dessa escova. Me digam aí, meus amores, o que vocês acharam, se vocês gostaram do passo a passo do vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal pra mais dicas como essa, tá? Fiquem com Deus, meus amores. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!